E a Interdomos Laffer também está nesse projeto do Interlar e Interlar, que você vai adorar. Tem várias peças para todos os estilos, para todos os bolsos, como essa poltrona aqui. Por exemplo, olha, em Curtec, que é o material utilizado, essa poltrona com o simples acionamento aqui dessa alavanca, você fica com as pernas esticadas, aqui o encosto vai para trás para o seu próprio corpo. E sabe quanto custa? Três parcelas de R$ 419,00 nesta promoção do projeto Interlar e Interlar. Esta peça aqui, com o mesmo material, em Curtec, os três assentos são reclináveis, super confortáveis também. Quer ver? Vou demonstrar para você ter uma ideia. Olha só que gostoso. Sabe quanto custa essa peça de três lugares? Três parcelas de R$ 820,00, aqui na Interdomos Laffer, 55640012.